Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre assédio que tá rolando na Copa com as repórteres. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na índice de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Nessa Copa a gente tá vendo inúmeros casos de muitas repórteres do mundo inteiro aí, que estão sendo assediadas, babacas tentando beijá-las, tentando se aproximar, essa é uma atitude totalmente asquerosa. Na realidade isso sempre existiu, mas agora essa discussão está mais evidente, porque as mulheres não estão mais suportando esse assédio, esses beijos roubados. Alguém chegando em você do nada, você tá ali trabalhando de boa, só querendo fazer sua matéria, e vem um idiota querendo se aparecer pros amiguinhos, ou querendo, sei lá, ficar famoso. Eu achei muito legal uma atitude que a Latam teve de mandar embora um babaca que se aproximou de umas russas e pediu pra elas falarem frases aí de baixo calão. E eu estou feliz que as coisas estão andando para que no futuro as mulheres sejam cada vez mais respeitadas e que os homens a respeitem, não com medo de uma punição. E respeitem porque isso é o correto a se fazer. O mundo está mudando e não há mais espaço para esse tipo de atitude, né? E o que vai fazer com que as novas gerações respeitem cada vez mais as mulheres é também o tipo de criação desses homens, né? É uma criação menos machista, a mãe sempre orientando, e o pai também orientando esse filho a respeitar, a tratar bem as mulheres, né? Desde ali do parquinho, desde a infância, sabe, gente? Eu tenho certeza que esse quadro vai mudar e as mulheres serão de fato mais respeitadas, porque é só isso que a gente quer a respeito. É ter ali a possibilidade de exercer o seu ofício, no caso das repórteres, em paz. Tá? Em paz. Ninguém merece você estar ali fazendo sua reportagem e vir um babaca querendo te roubar um beijo do nada. É até constrangedor, a pessoa fica... não sabe nem o que fazer, fica com vergonha, fica se sentindo tudo de ruim que pode se sentir, sabe? Então é isso, essa é a minha mensagem. Nada de beijo roubado, nada de assédio, nada de aproximar de quem não quer a tua aproximação. Se aproxime apenas de pessoas que querem a tua presença. E você, de casa, o que você está achando de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei do vídeo aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique. Você já estará inscrito. Me siga lá no site de sucesso e eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!